Então vamos lá conversar isso. Então, pessoal, ficou bom? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vamos fazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E hoje, como prometido, vou fazer então um vídeo aqui com a amiga Vânia, ela tem um salão de beleza. Ela tá assim um pouco nervosa, é a primeira vez, mas é normal. Ah, de passar, já passa. Pronto, então vou tentar ser uma jornalista para fazer umas perguntinhas. Então, se você quiser apresentar a você para as pessoas e falar um pouco sobre o salão, como começou, seja à vontade. Eu sou a Vânia, tenho 32 anos e há 10 que trabalham na área da estética. Sou esteticista cosmetologista, já trabalhei por conta de outra pessoa, por conta própria, como comissionista. E hoje tenho um salão, há um ano e meio. Aqui em Portugal há muitos salões, há muitos salões, são nem só de unhas. É uma área que está a crescer com pipocas, como eu costumo dizer. E acha que nos dias atuais, por exemplo, uma pessoa queira vir do Brasil, mesmo que esteja aqui, e queira abrir um salão, pronto, se é aquele negócio, epa, vou ficar rico ou é um negócio bom, pronto, o que é que você acha sobre o mercado atual para esse tipo de área? Há muita concorrência e, como há muita concorrência, os preços também baixaram muito. Pois. E daí o lucro é menor, porque os preços dos produtos estão muito caros, os nossos preços ao público têm que ser mais baixos e o lucro é muito menor. É difícil agora. Tanto quando eu era comissionista já era difícil e agora como proprietária de um salão é ainda mais difícil, porque temos muitos impostos. É verdade, isso é muito os impostos mesmos. As pessoas que estão no Brasil não têm essa noção, pensam que aqui também é tudo as mil maravilhas. Se calhar não é acumulado, mas também não é tão fácil assim. Outra pergunta que me fazem muito, para alguém que venha para cá, se é fácil arrumar um trabalho como cabeleireiro ou esteticista, nesse caso, é fácil conseguir trabalho aqui nessa área ou é complicado? Há muito trabalho, porque há muitos espaços. Eu já tive aqui um cabeleireiro homem brasileiro, tenho uma colega de unhas também do Brasil e há muito trabalho. Ganha-se é muito pouco hoje em dia, porque lá está não se consegue faturar tanto e os ordenados baixaram muito. Se não for muita descrição da minha parte, negativo falado, esteja à vontade. Há, qual seria assim mais ou menos uma média salarial? A média é o salário mínimo com comissão. 530 euros. Com comissão, ou seja, o que obriga a pessoa a trabalhar se quiser, que o ordenado suba, mas a maior parte, eu trabalho com ordenados, mas a maior parte das pessoas trabalham só com comissão. Só com comissão. Só comissão. O que faz com que a pessoa não esteja ligada à segurança social, a não ser que pague ela próprias impostos, como eu fazia antes. A pessoa não tem quase direito a nada, não é? Não tem direito a fundo de desemprego. Portanto, é com contrato ou é... É com contrato. Ah, é sim. Eu trabalho com contrato, mas a maior parte das pessoas trabalha só com comissão. Se trabalha, ganha. Se não trabalha, não ganha. E é mais fácil o patrão de escolher. Pois. Infelizmente, atualmente é assim. Outra coisa, é muito difícil abrir um salão aqui ou, por assim dizer, quais são as burocracias e os passos para abrir um salão de cabeleireiro em Portugal? É, não é muito difícil. Eu abri um salão que já era um salão, portanto a infraestrutura já estava pronta, mas hoje em dia criamos uma empresa na hora, eles atribuem um nome à empresa e eu dei em 15 dias. É rápido. Vai-se ao metálico, pede-se um nome de empresa, um número de contribuinte, tem que ser o espaço e, por exemplo, para abrir uma coisa de... Uma loja só de mãos, manicure, mês de gel, é muito mais fácil. Porque a nível de problemas de higiene, é muito mais... E é preciso ter algum tipo de licença especial? Antigamente, uma pessoa tinha que ser esteticista ou profissional. Hoje em dia eles já não... nem olha a isso. Ok. Portanto, basta você abrir a empresa e não é preciso mais nada de ter o local. Não é preciso ter o local, mas tem que se pagar as licenças, em mais esse processo. Sim. O resto não é... E havia uma outra pergunta, também não sei se era inscrivente ou não. Há muita fiscalização de pessoa boa ainda. Eu abri em dezembro de 2014 e já recebi 3 vezes a inspeção de trabalho, 2 vezes a câmara e 2 vezes as finanças. Só para terem a noção, eu tenho um estabelecimento há 5 anos e nunca fui visitado por ninguém, graças a Deus. Esta área é muito. Pois... Porque esta área, esta área aí, mecânica, são áreas que estão a ser muito fiscalizadas. Porque as pessoas fugiam muito aos impostos, então também há mais fiscalização. Por isso é que são os mais... exageradamente fiscalizados. E aí, gente, vamos lá. Bom, pessoal, já cortei o cabelo, agora vou fazer o pagamento. Para cortar o cabelo fica 8 euros e é do tipo, entra feio e sangulhento. Não foi o meu caso, mas pronto, às vezes acontece, não foi o meu, mas pronto. Então, olha, vou pagar aqui, são retoritos e agora, queres explicar o teu cartão também? Nós aqui, como há muita conferência, utilizamos um cartão de fidelização do cliente. Neste caso, o Tiago falta duas visitas para receber um corte grátis. Este é o nosso espaço da manicure, aqui fazendo-nos a manicure normal, unhas de gel, acrílico. Para vos dar um exemplo dos valores que nós praticamos, são 17 euros a manutenção das unhas de gel. É um preço bastante comprido aqui na nossa área residencial, normalmente baseamos na área onde estamos inseridos. Os preços podem variar bastante. A manutenção de gel é 8 euros, em espaços mais longe da cidade, como dentro da cidade há 50 euros, por exemplo, na manutenção. A diferença consegue ser muito grande. De resto, a nível dos nossos serviços, como o Tiago fez o corte de homem, são 8 euros, no caso da senhora são 9. E os preços do brushing, neste caso, o que temos, nós estamos com campanhas, vamos fazer várias vezes, tanto na depilação, como nas massagens, peques de massagem. Aqui em Senhora, nós neste momento estamos a fazer uma campanha, em que no brushing, nós obtemos a aplicação do shampoo e do creme específico a cada cliente. Neste caso, são 6 euros o curto, 8 o médio, 10 o longo e 15 o o extra longo. São preços que nos ajudam a competir para que a cliente possa de experimentar e daí tentarmos, com os nossos serviços, fidelizar. É um dos meios de conseguir ganhar clientes, especialmente com uma pessoa que não é da zona e quer inserir-se nesta área ou no país, por exemplo. A nível de massagens e depilações, as depilações é uma área que nós funcionamos muito por pacotes, para tornar o serviço mais em conta e também para competir novamente a nível de preços. Como já tinha dito, aqui há muitos salões de cabelareiros, há muitos serviços só de estética, muitos espaços só de estética e neste momento a concorrência é enorme e para investir em um negócio tem que se gerir desta forma. E também quero pedir agora, se vocês morarem no Infantado ou mesmo na zona de Lisboa, não se esqueçam de visitar aqui o Salão da Vânia, vão ficar muito bem servidos a um trecho espetacular. Bom pessoal, é isso, chegamos ao fim deste vídeo, quero pedir que vocês possam continuar a compartilhar os vídeos, a comentar, já agora, se tiverem alguma dúvida em relação a salões de cabelareiros, coloquem nos comentários que eu vou passar para a Vânia, para depois ela tentar hoje responder. Bom pessoal, então é isso, muito obrigado, tchau, até para a semana! Seja à vontade, e brinca à vontade. Tá bom, vamos já para começar. Tá bom, tá bom, tá bom. Tão cansado. E os reque, e os urso. E pronto, olha, é isso tudo. É isso tudo, é isso tudo, é isso tudo. É, volta atrás. Vou voltar atrás. Espera, espera. É tudo bem, o que eu vou fazer? Assim, tá fixe? Mas tu queres, espera aí, vocês querem ficar ao meio ou naquele lado? Tchau. Tchau.